Nem só de verão vive a praia. Dicas para um dia de inverno em Santos. Chegamos na ponta da praia, que é uma área que está super bonita, com jardim lindo, como todo Santos, e várias opções de hospedagem e de restaurantes. No blog tem dicas de hospedagem, ou entre em contato que fazemos um roteirinho bem bonitinho para você passar um dia lindo, ou um final de semana, ou férias em Santos. Se estiver com crianças, vá com tempo para visitar o aquário, subir no funicular de Montserrat, ou o teleférico perto de São Vicente. Mas se você já fez todos esses passeios, aproveite para fazer um passeio de escuna, que vai até o Guarujá, ou o Ferre, que cruza o canal. O Ferre atravessa o canal por Guarujá, que tem um mini shopping. É gratuito na ida e R$ 4,00 para retornar. Alguns mirantes para ver o pôr do sol, mas na verdade tem muita coisa interessante para fazer em Santos, além da Pinacoteca, dos museus, como o Museu do Café e há também o Museu do Pelé. O Centro Antigo, vale a pena conhecer, Santos é uma cidade cheia de história. Tem post no blog com várias dicas, alguns pontos especiais para ver o pôr do sol no final da tarde. Uma das descobertas dessa viagem foi o Hideout, que fica no rooftop do Hotel Comfort, na ponta da praia. Uma linda vista para a cidade, drinks e alguns aperitivos. Essas são as nossas dicas de hoje. E para mais dicas, segue o blog maripelomundo.com.br e o Instagram maripelomundo.blog.